Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Eu tenho recebido muitas e muitas perguntas nos últimos vídeos de pessoas com dúvidas e eu falei que eu ia vir responder em vídeo pra vocês, até tirei print das perguntas, então conforme as perguntas forem aparecendo, quando eu for perguntando vai aparecendo as perguntas aí e eu vou responder pra vocês, inclusive, sobre a laqueadura, porque houve uma mudança de plano em relação à laqueadura aí, que eu vou aproveitar pra falar pra vocês. Mas antes de mais nada, vou responder essas perguntas, até coloquei aqui no meu WhatsApp pra tirar dúvida de vocês, né? A Rosigã me perguntou, quem vai te ajudar depois do parto? Gente, graças a Deus o Gustavo vai pra escola das 8h às 5h e a Mel lá vai pra escola das 7h30 até 1h30. Então nesse período aí, vai ser tranquilo, apesar de que o Gustavo não dá trabalho, muito pelo contrário, se o Gustavo estivesse aqui, ele me ajudaria mais, com certeza, mas ele não pode perder a aula dele, né? Ele tem a aula dele, tem o projeto dele e tudo mais, e ele não pode perder. A Melissa vai até 1h30, mas o horário normal dela, se não me engano, até 3h30. Não sei se vai voltar ao normal agora, depois das férias, não sei. Mas então, assim, em relação a isso, quem vai me ajudar nas primeiras semanas é o Leandro, né? Do jeito dele, mas ele vai me ajudar. E o que eu vou fazer pra estar me ajudando também? Amanhã, hoje, não hoje, amanhã é segunda. Na terça-feira de manhã, eu vou começar a preparar as minhas refeições. Não todas. Não vou comer sempre a comida congelada. Vai ter dia que o Leandro também vai poder fazer. Aliás, ele vai fazer, né? Ele vai fazer pra ele também. Então tem porque ele comer comida congelada, tem que fazer um monte de marmitas se ele pode fazer também. E... Então, assim, eu vou fazer isso, tá? Pra estar me ajudando. Vou fazer comida congelada. E pensei em fazer uma canjinha com arroz doce, congelar também, pra café da manhã das crianças. O Gustavo não come café da manhã em casa, porque ele tem várias refeições na escola, várias. E a Melissa também não. Mas eu sempre gosto de dar um iogurte, pelo menos, pra Melissa antes dela sair. E pro Gustavo também. Mas é só, eles não gostam de comer pão, nada. Eles falam que gostam de comer o lanchinho da escola. E tudo bem. A escola dá tudo. O Gustavo tem, chega, toma café da manhã. Depois, às nove e meia, acho que tem o lanche e depois tem o almoço. Aí ele vai pra outra escola. Chega lá na escola, tem almoço de novo. E tem lanche também, tem bolacha e tudo mais. Então, assim, não vai ter ninguém, não vai vir ninguém, não vai vir minha mãe, não vai vir meu pai, não vai vir ninguém. Vai ser eu mesma. E no final vai dar tudo certo. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu tô tirando esses dias pra organizar a casa, manter a casa organizada, roupa lavada, pra eu não ter que me preocupar com muita roupa. Não liga, não liga até para a Melissa aqui não, gente. Então, essas providências que eu tô tomando pra eu me ajudar, entendeu? Pra eu me ajudar no caso. E a Udi, Lene, também fez a mesma pergunta. Quem vai te ajudar? Se minha mãe não vai vir pra cá. E não, gente, ela não vai vir pra cá. A Sara Oliveira perguntou... Não... Se eu ia gravar lá no hospital, e sim, eu vou gravar o parto, eu acredito que se o Leandro ficar em pé, vivo, ciente, com sanidade mental, porque o Leandro faz um corte no dedo, ele já chora, ele desmaia, acha que vai morrer, porque ele não aguenta ver sangue. Eu falei pra ele, você tem certeza que você não vai desmaiar no meu parto? Eu vou ter a oportunidade de gravar o meu parto e eu quero poder ter tudo gravadinho e tudo mais. Eu vou ter a foto do bebê saindo da barriga, que a médica vai deixar, que ela já faz isso com outras pacientes. Você tem certeza que você não vai desmaiar no meu parto? Ele me garantiu que não vai. Porque eu falei, peraí, que se ele desmaiar, ele nem acorda. Eu falei pra ele, que eu saio daquela mesa de cirurgia e ele nem levanta do chão. Porque eu tô falando, se você não conseguir, eu vejo uma amiga minha que possa ir daqui pra poder gravar, acompanhar e tudo mais, porque eu quero ter essa gravação, entendeu? No caso da Melissa, a gente gravou, mas a gente não podia gravar tanto. Quando a gente entra no vídeo do parto dela, a moça fala, ó, tá, nem cortei, tá lá, ó, não pode filmar, tá, e tudo mais. Agora vai ter a oportunidade de poder filmar. Então a gente vai gravar sim. E essa foi isso que eu tirei print. E a outra, gente, é sobre a laqueadura, né? Teve até uma moça que comentou comigo, Sabrina, você não vai se arrepender de fazer a laqueadura, porque você é muito nova, de fato, eu sou, né, tem 23 anos e tudo mais. Mas eu acho que não precisa ter mais de três filhos. Mas sim, teve uma mudança de planos em relação à laqueadura. Por uma série de fatores. Uma, eu vou decidir, gente, eu vou fazer, colocar na revista do Leandro, ele vai ter plano de saúde também. Que ele faça, porque o procedimento dele é mais simples. E, ah, tem outra pergunta também, que o pessoal perguntou, é quanto custa o meu parto? Quanto vai custar? Porque o tanto falo que tá trabalhando pra pagar o parto, né? E eu tenho plano de saúde, como assim, Sabrina e tudo mais? Mas vamos lá. Então, a laqueadura, eu não vou fazer mais laqueadura, nem assinei os papéis, nem nada. Até peguei pra assinar. Mas aí, coloquei, sabe? Vi o que era melhor pra mim no momento. E resolvi que não ia fazer a laqueadura. E sim, que o Leandro vai fazer. Então, é o que eu pensei. O dinheiro do parto, a gente vai pagar, o plano vai reembolsar. Só porque eu tô gravando, você vai mostrar com essa máquina, vizinho. E eu pensei em colocar. É uma possibilidade, eu não tô aqui falando o que eu vou colocar. É uma possibilidade, tá? Com o dinheiro que o plano vai reembolsar, colocar o implante anticoncepcional. Mas ainda não é certeza. Tipo assim, a chance é mínima, entendeu? Mas eu vou fazer o resguardo certinho, eu vou me cuidar. Vou voltar lá, vou falar com a médica. Se eu não fizer isso, eu vou colocar ou o Dio ou a injeção. Mas provavelmente eu vou colocar o Dio. Vou fazer o teste, ver se meu corpo vai se adaptar com o Dio ou não. E quando a Manu tiver uns dois, três meses, o Leandro vai começar a ver o processo do... Dele fazer um negócio. Porque é muito mais simples. Eu fiquei com medo de passar por isso. Muita gente falou, Sabrina, você tem certeza? Não vai ter ninguém pra te ajudar. A laqueadura é uma... A cesárea em si, ela já é algo que você tem que se resguardar. Com a laqueadura, então, fica muito pior. Eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa. E querendo ou não, eu ter que me esforçar mais. Eu ter que fazer mais esforço. Sabe? Eu não sei. Passou mil coisas na minha cabeça. Então, como não teve a possibilidade de ninguém vir pra cá, eu resolvi que eu não ia fazer a laqueadura. Pelo fato de eu estar com o Leandro, mas ao mesmo tempo, não poder ter certeza de que ele vai estar 100% comigo. Porque ele trabalha por conta. Então, se ele trabalha, ele ganha. Se ele não trabalha, ele não ganha. Então, eu vou contar com ele, sim. Tipo, na primeira semana. Mas a gente não pode estender muito isso. Porque as contas do mês que vem, de setembro, vai chegar. E se ele não trabalhar agosto, setembro, ele não tem dinheiro. Então, eu conto com ele. Mas ao mesmo tempo, eu quero me virar o máximo que eu puder sozinha. Entendeu? Pra ele poder ter a disponibilidade dele de trabalhar. Então, por conta disso, só falando pra vocês. Não vou fazer a laqueadura, tá? E outra coisa. Vocês estão perguntando pra mim quanto vai custar o parto. E por que eu tenho que pagar o parto. Se eu tenho um plano de saúde que cobre, né? O meu plano de saúde, ele cobre tudo, tá? Apesar de eu ter feito o plano de saúde já grávida. Pra quem é do Rio, fica a dica. Só me chamar no Instagram, quem precisar. Eu faço contato da moça. Como eu fiz o plano de saúde já grávida. Mesmo fazendo o plano de saúde já grávida. Eu consegui isentar toda a carência. Então, eu não paguei exame. Eu não paguei nada, 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 nada. E também não preciso pagar o parto. Eu não vou pagar o parto. O que eu vou pagar é a anestesia e a instrumentadora. Por quê? Ah, se eu fosse lá no hospital com 39 semanas, a carta do médico pra fazer a minha cesárea lá com os plantonistas. Eles iam fazer minha cesárea e ponto, acabou. E não precisava pagar nada. Mas eu quero ter a cesárea com a médica que me acompanhou o tempo todo. Eu tenho segurança nela e tudo mais. E eu tenho que pagar anestesia. A anestesia, se eu não me engano, custa R$1.250,00 do instrumentador. Isso aqui tudo fica entre R$1.500,00 e R$1.600,00. Só que a gente paga isso e o plano reembolsa pra gente esse dinheiro, entendeu? Então, assim, eu não estou pagando o parto. O parto, quem vai pagar é o plano de saúde que vai pagar pra médica. Eu vou pagar anestesia ali na ocasião e a instrumentadora e o plano vai me reembolsar esse dinheiro. Enfim, acho que vocês conseguiram entender. Essas eram as principais dúvidas, tá? Só lembrando, expliquei tudo pra vocês. Decidimos isso, decidimos o que era melhor pra mim no momento, sabe? Enfim, cada pessoa sabe o que é melhor pra si no momento da sua casa e tudo mais. Só que eu vou me cuidar, eu vou me prevenir, eu não quero, não quero mesmo. Gente, três filhos já tá ótimo já pra minha idade. Meu tio até brincou comigo quando eu falei, né? Ah, legal. Ele até brincou, né? Nossa família é assim. A maioria da minha família, todo mundo tem três filhos. Aí ele falou que agora eu tô igual. A gente já se igualou já. Geralmente tem três filhos e depois não tem mais. A minha mãe teve três. Minha tia teve três. E assim vai, normalmente é três filhos. A maioria da minha família tem três filhos. Mas, gente, é isso. Eu acho que essas eram as dúvidas. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixa aqui nos comentários pra mim. E é isso. Que eu faço outro vídeo respondendo. Então, super beijo, até o próximo vídeo e tchau!